Olha só, é o seguinte, tá? Tô com raiva. É, por quê? Você ofendeu quem não tem pai. Cara, eu não ofendi ninguém, tá? Eu só fiz uma piada. Não, você não fez uma piada. Você ofendeu pessoas que não tem pai. Você tem pai? Não, não tenho. E o seu problema não é comigo, né? Você resolve com ele. Não fui eu que comi e vazou. Tá vendo como pra você o sofrimento ali é engraçado? Eu não tô falando que é engraçado o sofrimento. Eu tô falando que o sofrimento, a coisa que acontece de ruim, é um acontecimento. Esse acontecimento você pode colocar dentro de uma piada e fazer rá rá. Eu não tô falando que o acontecimento em si é engraçado. Viu pra entender agora? Não, não entendi. Você é um criminoso. Você nunca sofreu na vida e você adora bater quem sofre. Isso, a verdade. Cara, eu não vou mentir, tá bom? Eu tô extremamente cansado da internet, tá? E eu vou mostrar pra você o porquê. Vem comigo, vem. Tá vendo esse vídeo aí? É um vídeo simples. É um moleque andando de skate e ele acaba tirando o braço do lugar por acidente. Parece um cara vestido igual Jesus, coloca o braço dele de volta no lugar e a piada é Ah, explica essa, ateu, porque o cara parece Jesus. Obviamente, qualquer pessoa que tenha cérebro entende que é uma piada. Mas também, né? É como se crente tivesse um cérebro. Mas quem era pra ter um cérebro eram nossos amiguinhos ateus, né? Os inimigos mortais e os crentes. Porque é disso que os caras se gavam. Não, eu sou inteligente, ok? Eu sei a verdade, Deus não existe. Ha, ha, ha. Quem não existe também é exatamente Papai Noel. Tá vendo, mãe? Eu sou adulto, eu não acredito em Papai Noel. E daí eu vejo um videozinho desde... Ah, explica essa, ateu. Esperando piadinha. Esperando comentários engraçados. O que eu vejo é isso aqui, ó. Aff, deslocou e o cara botou no lugar. O que de divino ocorreu nisso? Isso é ciência básica. Belo amor. E o povo quer ver algo que não existe e convencer o outro disso. Que mentes pequenas. Sim, que mentes pequenas. Você tá certo, tá bom? Toma aqui, ó. Toma aqui, amigo. Aqui a sua carteirinha do eu sou ateu. Pode ficar, vai. Descansa um pouco. Você já lutou muito por nós. Assim, como que pode uma coisa dessa, entendeu? Será que esse cara aqui, ele tem emprego? Porque ele é muito burro. Parece que a pessoa, ela é tão vazia por dentro. Ela precisa tanto de atenção. Ela vê uma galera rindo de alguma coisa. Rindo de uma piada, no caso. E a piada, ela meio que criou uma mentirinha. O cara, ele quer explicar que isso, na verdade, é uma mentira. Que as pessoas tão rindo de uma coisa que é uma mentira. Então, você sabe o que que o Tomate foi fazer no banco? Cala sua boca, ok? Não acredita nele, não, ok? Tomate não vai no banco, tá? Tomate não tem perna. Ele é um mentiroso. E assim, provavelmente você pode tá pensando agora. Nossa, que cara idiota. Nunca seria assim. Mas provavelmente você é assim. Mas em algum assunto que você se importa. Olha só esse outro vídeo aqui. A mina aqui tá fazendo um vídeo como se estivesse zoando a amiga. Porque, né? A amiga, ela tem, como é que se pode dizer? Uma zona vaginal carnuda. Amiga, quanto é? O quê? A pamonha que você tá vendendo. Basicamente, né? O famoso capô de fusca. O que adivinha? Se você tem, não é culpa da mina que tá fazendo piada, ok? A culpa dela, se você estaciona um fusca na sua chota. Tem estacionamento por aí. Adivinha? A culpa também não é minha que agora tô fazendo piada, tá? A culpa não é minha. Se agora, toda vez que você vai meter, o cara fala. Nossa, esse fusca aí, hein? Vai atropelar meu pau? Cuidado com a bolinha, tá? Ela não tem seguro, não. Mas assim, de novo. Eu acho que a maioria das pessoas entende que isso são só piadinhas, né? Eu vou entrar nos comentários esperando os comentários das bondes, da pepecuda. Faz o que eu acho nos comentários. Isso aqui, ó. Eles brincando com a insegurança das pessoas. Inacreditável, inacreditável o negócio desse, entendeu? Ah, mas é minha insegurança. É, você resolve na terapia. Nos comentários do Instagram. Ah, mas a minha chota parece um Big Mac. Você tem duas opções, daí. Você faz cirurgia ou você abre um delivery. Já pensou? Vem pra mega promoção da Big Chota. O dobro de carne. E às vezes vem com molho barbecue. Pelo menos uma vez por mês. É que lanche feliz também tem, né? O brinquedinho, né? Plugue anal. Chega de comparar o negócio com comida. Tô morrendo de fome. Assim, nos comentários mesmo, um monte de mina se divertindo com o negócio. Nos comentários parecem um deserto. Só tem pata de camelo. Não, é porque fazer piada com pepecuda reflete o machismo na sociedade. É sério mesmo. Você não tem violência doméstica mais. Não tem nada, né? O Brasil tá ótimo. Assim, saibam que caso eu morra prematuramente, vou ter certeza que independente do que seja AVC, infarto, suicídio, a culpa é completamente dos comentários da internet.